Oi pessoal, ainda vamos dar continuidade nessa série Modo Campanha do Pixel G3D Vamos tentar com o banco da sócia que está realizado para a gente abrir ele Então está ganhando a hora aqui Para a gente comprar a super arma Tem uma super arma aqui pessoal Eu estou com azar hoje Sempre vem Frederico Salvo, vou mostrar aqui para vocês a arma mais forte Vamos chocar esse ovo Quem vai vir? Quem vai vir? Um gavi Vamos trocar aqui de animal Vou pegar o gavião que ele voa ali O caixão se foi o caixão Vai dar para ele pegar o caixão depois Vamos lá Está vendo? Isso aqui é a super arma Então, vocês sabiam Que tem um segredinho Na fase Na fase Depois a gente vai para essa fase aqui Que essa fase vai ter o ataque de árvores Ataque de árvores A primeira fase vai ter o ataque de árvores Um motão de árvores ambulante Castelo do inferno É o castelo do inferno Sabe o que que é isso? Castelo do demônio Castelo do inferno Castelo do demônio lá Por que é o medo da água Se ele não gosta de luz Tem um montão de luz Sabem quando ele foi enfrentar esse demônio Ele é um treinador de bola Você vai ter que estar calmo no top Vai sair correndo Ah, já foi, já foi Ih, clicamos errado Estremando Credo, os guardas logo Ah, bom, pensei que aqui tinha lá Lago Ih, fora, fora, fora Eu não vou encarar agora Eu só pra garantir Ele vai me dar um tapio Vamos de novo Que eu só Eu malo é um tiro Aí todo mundo Um de vida Objetiva não Deixar eles te baterem Eu só tenho doido De resistência Que armadura Que armadura não Caramba Olha Olha, eu preciso da arma Pega Pega isso Agora eu tenho presente Pra esse demônio Demônio, vem aqui Eu tenho um presentinho pra você Você quer ver um presentinho Demônio, você quer? Um presentinho A gente vai ter que desviar Que daí a gente vai desvender Vai, vai, vai Ih, fora, tem Mas eu não tava Bum Eu sou o Slender Eu sou o mestre O Slender é o mestre Todo mundo É o mestre do Demônio É o mestre do Jeze O mestre da morte O mestre da aranha Mas é uma aranha Eu nem vou te derrubar Olha aqui Olha lá, gafião Eu sou um gafião Na primeira vez Pessoal Na primeira vez Quando eu joguei esse jogo Eu vou jogar no outro pixel H3D Eu tenho um gato No outro pixel H3D Eu tenho um gato Olha o ponto de lixo que precisa dar Nessa aranha Meu Deus Agora não Não Pelo amor de Deus Nãããããããão Eu dei um tiro Eu matei ele E eu morri Agora vou evitar ficar tudo que... Tem caras que são fraquinhos Não é Só tem essas coisas E eu sou fraquinhos Também Mas eu sou um pouquinho forte 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 Sai, Cruzeu Corra! Volte do Ghast O Ghast é muito difícil Cadê minha cura Cadê a minha cura Que eu estou mandando Pera aí Cadê aparece O jogo não quer me dar Ah, tem uma cura O jogo não quer me dar cura Acho que eu não... Ali, ó Ali, ó Peguei! Deu um olho pra vocês aí! Aí, ó Vai Molotov! Vai! Tchabum! 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 Vamos pegar a moradora O recaçador Que ela é o recaça Egaça é assim, pessoal Você não sabe o que é regracar Olha o que é regracar Só O ar Começou 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 Uma pessoa Eu vou pegar a minha arma Mais forte Será que eu tinha... Não... Só... Isso aqui é a arma Pra matar o... Pra matar Esse... Esse negócio Essa daqui é perfeita Mas... Pena que... Olha o perfeitinho Perfeitinho Esse aqui, ó Olha o perfeito Aqui, ó Pessoal Olha o perfeito Aqui, ó É umas abelhinhas Que sequem Então a gente pode Comprar isso aqui, né? A gente não tem dinheiro Olha É quando a gente vai pegar Agora a gente vai pegar Agora a gente vai pegar um soldado Aqui Em vez disso, né? Vou ficar... Tá tudo preparadinho aqui? Tá, pessoal? Tá? Tá tudo prepar... Pessoal, tá tudo preparado Peraí Tá tudo preparado? Falta um tiro E aqui A gente também pode virar O coisa ruim Tem um negócio Que a gente pode virar ele Mas aí Mas se a gente virar ele A gente pode arranhar Estranha aí Quando a gente virar ele A gente podia Só morro De pouco Olha a minha estratégia Tá vendo? Os monstros não estão aqui Eu vou ficar assim Quando eu faço isso? Eu dou um tiro nele Ele morreu, né? Né? Né, pessoal? Vai sair depois Quando ele morre Eu já solto uma bola de fogo suprema Eu tenho que desviar Não, porque tem um montão de guarda de fogo Do lado dele Eu tô fofo Caramba, eu tô doido Ah, eu tô doido bastante Dá pra... Ai, ai, ai Isso aí É Isso aí É pra dar uma aranha Vamos pegar isso Vai ter uma fase Que o chefe É o dragão Come ça, eu tô doido vai sair muita aranha do chão que vai quebrar o cenário o coisa ruim vai até vomitar e vai vai explodir de tanta aranha aí eu vou fazer o cenário depois só falta matar o apicalypte de aranha quem vai querer o apicalypte de aranha aí as aranhinhas vão matar ele aí depois só falta eu matar o apicalypte de aranha um bom um trilhão trilhão é um número aqui cadê não agora posso agora eu posso enfrentar todo mundo vamos pegar esses exércitos já sabe né que agora eu vou pegar a arma mais forte do mundo a gente vai ter que eu preciso precisar de aranha e agora eu vou pegar a arma mais forte do mundo a gente vai ter a bola a bola de fogo é só um tiro que bola poderosa a bola de fogo olha isso aqui onde sabe aqui não sabe aqui não sabe aqui sabe que é um metralhador sabe tem gente joga ainda com ela mas tem um segredinho dela se você não soltar vai dar um tiro supremo se você tem que ficar ficar muito atirando com ela vai cair uma meteoro do céu que vai até explodir ele foi para além da sua arte ele é uma契차ко de encerra de aranha comum não arrisquei a comprar tá bom então entendiram ah não esqueceu pode comprar-se Comprou uma armadura melhor Pronto Aranha, vem aqui Aranha Agora O bicho vai pegar Sabe por que? Olha a minha armadura Pesadona Tô equipado Agora o bicho vai pegar Para aquele feiozinho lá Ele vai ver O bicho vai pegar agora Não acredito Não acredito Não acredito Isso tem 3 de resistência Credo Quem quer ir Vamos lá Quem conhece Troll Quem conhece Troll Vai explodir Já é Troll Que deve se realizar Aqui ó Amigo Vem aqui na minha casa Ele faz assim ó Troll faz assim Amigo Vem aqui na minha casa Amigo Vem aqui na minha casa Amigo Namco Troll Amigo Agora Não Não O que eu vi ali? Quem é que eu vi ali? Vam para ele? Vam para ele do céu O que eu vi? Agora a gente vai A vida A vida A vida Bungou seu tiro? Hahahaha Eu burro tudo Meu pessoal, sabe quem bugou o tiro dele? Eu apertei o botão ali Buugou o tiro dele Ah, tá bugando Tá bugando ele Nossa O que é agora? Esperou isso só você falar a verdade, isso é o inimigo de Deus, quem conhece Jesus, tem que matar, não, matar o Jesus não, mas não tô a ver, muito, eu passei, agora corre, cadê o portal, cadê o portal, e turno, é feito de sangue, , usa o LAVA, para garantir eu vou gastar todas as minhas munições para destruir esse o portal inteiro agora da Sniper vai ficar assim ó zero diminuição para tudo você não pode recarregar nada amigo você não comprou uma munição para mim não eu vou embora desse mundo vou embora desse mundo então é isso pessoal a gente passou aqui na sétima fase então é isso pessoal tchau pessoal se inscreve no canal deixe um joinha e compartilhe com seus amigos tchau tchau não se esqueça de ativar o sininho para receber os meus vídeos tchau